A CIDADE NO BRASIL Um beijinho sem aperto de mão Não é desprezo, é apenas proteção Bom dia, com alegria, com Jesus e com Maria E champanhar no coração Hoje eu vou ensiná-los a fazer a higiene das mãos Vamos lá? Convidem alguém que estiver com você, da sua família Para acompanhá-lo Primeiro, você abre a torneira para molhar as mãos Pega o sabonete ou sabão Coloque nas mãos Esfregue bem e comece a fazer a higiene das suas mãos Vamos lá? Tem que ser devagar Arroro outra vez a torneira Pego mais um pouquinho de água Levo o sabão até a altura do meu cotovelo Porque vocês precisam fazer a higiene dessa parte também do seu braço Porque você quando espirra ou tosse faz assim Então vamos lá Continuando Esfregando bem as mãos Passando uma sobre a outra Entre os dedos Não se esquecendo de fazer assim Olha, limpando bem as unhas Que devem estar curtinhas e limpinhas Tirando toda a sujeira da unha Não podendo esquecer do dedo polegar Tá bom? Vamos lá Tem que ter paciência Não pode fazer a limpeza das mãos e dos braços Com muita pressa Então, depois que você fizer essa higiene Você vai abrir a torneira E começar o enxágue do cotovelo para baixo Retirando todo o sabão Agora o enxágue da torneira Fechou, chacoalhe a mão aí dentro Para retirar o excesso de água Enxugue em um paninho Limpinho Ou em uma toalha Limpinha Pronto Está feita a higiene das nossas mãos Agora Eu vou ensinar para vocês Como é que se deve fazer o uso do álcool gel Caso você não esteja em algum lugar Onde tenha água e sabão É somente se você não tiver a água e o sabão Que é para usar o álcool gel Vamos lá Um pouquinho de álcool gel Esfregando sobre as mãos Entre os dedos Levando até a altura do cotovelo E pronto Um bom dia para vocês E para todos os seus familiares Fiquem com Deus E até breve E para todos os seus familiares